A Comissão Executiva olha para o rescaldo das eleições gregas e também francesas, hoje com Raul Vaz, Diretor Executivo do Economic TV, e Pedro Carvalho, Subdiretor do Diário Económico. Agradeço aos dois a vossa presença na Comissão Executiva. Raul, começo por ti para te perguntar, estes resultados na Grécia e em França são um desafio à liderança de Merkel? São um aviso aos mercados, em primeiro lugar. Eu julgo que os mercados andaram a brincar com a política e agora têm que se confrontar com a política, sendo que os políticos têm que fazer a sua parte e vamos ver daquilo que, e eu aí tenho sérias dúvidas, que a França Hollande é capaz de fazer. É evidente que a senhora Merkel tem um diálogo diferente, tem sobretudo um interlocutor que começa numa base de conversa ligeiramente diferente daquela que tinha com o senhor Sarkozy. Agora, deixa-me dizer-te que a minha dúvida, a minha expectativa é grande, mas a minha dúvida é também enorme. Eu custa-me a crer que alguém acredite, e pelos vistos a situação em França é de tal forma que é possível acreditar, que um líder político diga às pessoas que vai gerir os seus futuros, que vai baixar, prometa que vai baixar a idade da reforma para 60 anos, quando, naturalmente, é isso, o movimento é contrário em todo o mundo. Mas os franceses acreditaram, os franceses deram a vitória ao senhor Hollande, que também promete 150 mil novos postos de trabalho. A última vez que eu vi um político, foi em Portugal neste caso, prometeu 150 mil novos postos de trabalho. Aconteceu, no tempo, precisamente o contrário. Mas eu quero acreditar que a Europa tem capacidade de regeneração, que a senhora Merkel, que já convidou o senhor Hollande para ir urgentemente a Berlim conversar sobre estas matérias, ainda este mês vamos ter um jantar em Bruxelas, onde os outros líderes europeus vão ouvir o que é que o senhor Hollande tem para dizer sobre esta nova Europa. Agora, isto não começa bem, também é preciso dizer que a Europa é muito a Alemanha, é muito a Alemanha e é aquilo que a França acordar com a própria Alemanha, mas há outros países mais periféricos, como a Grécia, onde, de facto, os mercados brincaram, e deixa-me voltar ao meu início, brincaram sucessivamente com a política. E daí crescem os extremismos, crescem os extremismos à esquerda, crescem, consolidam-se os extremismos à direita, isso é mau para a Europa, é mau para os países onde isso acontece, e eu acho que esse movimento de perceção daquilo que está a acontecer não pode ser só um movimento político, ou seja, tem que ser um movimento daqueles decisores económicos, financeiros, políticos e sociais. Tudo isto está envolvido num mundo que, de facto, muda a cada momento, num mundo onde a idade da reforma não pode ser mais aos 60 anos, veremos o que vai acontecer em França nos próximos 5 anos, mas temo que este mundo que está em permanente evolução tenha outros resultados idênticos àqueles que tivemos em França, onde, absolutamente democrático, tanto num sítio e num outro, mas onde as pessoas acreditam que um decisor político é capaz de criar, por artes mágicas, 150 mil novos postos de trabalho e reduzir a idade da reforma, que é capaz de bater o pé em termos económicos e políticos, é uma potência como é a Alemanha hoje na Europa, mas enfim. E na Grécia é evidente que as pessoas se cansaram destas promessas, destas e de outras promessas, e naturalmente votaram não só contra as políticas que têm medo dos mercados, os políticos que temem aquilo que no fim do dia está a subir ou está a descer e que conta de facto para quem faz política, mas as pessoas estão de facto saturadas deste clima político. Pedro, a verdade é que os mercados mais pragmáticos e sobretudo mais rápidos a reagir abriram a esta sessão de segunda-feira em queda, as ações perdem um pouco por toda a Europa, Londres está fechado nesta segunda-feira, mas todas as praças a cair, Atenas perde mais de 10%, em termos de rating, para já a Standard & Poor's vai dizer que mantém o rating de França, paga para ver e obviamente vai adiar uma eventual revisão do rating. Como é que os mercados estão a olhar para estes resultados, Pedro? É preciso dizer que a Standard & Poor's reviu em baixo há relativamente pouco tempo, foi a primeira agência a tirar, digamos, o AAA à dívida francesa e naturalmente é normal que, digamos, nesta primeira análise não venha logo a rever em baixo, seria qualquer coisa inédito acontecer. Mas naturalmente concordo com aquilo que disse o Raul, ou seja, acho que naturalmente há aqui um sinal de alerta para as regras de rating, para os mercados, que, digamos, vai ser a política macroeconómica que vai ser adotada por François Hollande. Ou seja, ele provavelmente, as várias promessas eleitoriais, nomeadamente que implicam aumento de gastos públicos, nomeadamente o voltar atrás na redução do número de funcionários públicos, a tal vontade de criar os 150 mil postos de trabalho, a redução da idade de reforma, etc., eventualmente, eu acho que ele pode, esta reação dos mercados hoje, eventualmente será talvez o primeiro embate com a realidade. O mais natural, naturalmente, não querendo ser aqui futurologista, mas o mais natural será eventualmente acontecer, o que vai acontecer, digamos, ao Partido Socialista francese, é aquilo que aconteceu também com o Partido Socialista espanhol, com o Rajoy, que também chegou lá cheio do Partido Popular, exatamente, e mesmo com o PSD em Portugal, ou seja, são partidos, ou seja, disto começou a crise, é uma coisa curiosa, qualquer partido que esteja no poder e se tenha candidatado na Europa, perdeu sempre, portanto, e quer o Rajoy... E quem ganhou não cumpriu as promessas que fez. Exatamente, eu queria dizer, ou seja, quer o Rajoy, quer o Passos Coelho, fizeram muito poucas promessas durante o período eleitoral, porque, digamos, o clima da austeridade não é convidativo a fazer grandes promessas, mas mesmo essas poucas promessas eleitorais que fizeram, não as cumpriram e nem as vão cumprir. Eu acho que, eventualmente, o que vai acontecer com a Holanda, eventualmente, vai ser, eu acho que ele não vai enfrentar o mercado desta forma, vai ser, naturalmente, tentar um pouco apenas mudar aquilo que é o discurso político na Europa. Ou seja, atualmente, a questão de fundo é a questão do Tratado Europeu, se se vai ou não rever o Tratado Europeu, se vai ou não ter uma adenda ou um anexo do Tratado Europeu, e depois, naturalmente, a questão que os mercados e agentes de rating vão olhar é saber como é que vai ser alterado esse Tratado Europeu. E há dois caminhos. Há um caminho que é optar por apenas uma adenda em termos de reformas estruturais, que é um pouco aquilo que já se dá a fazer em Portugal, ou seja, não é, não é, não é, é aquilo que é defendido por Mário Draghi, ou seja, não é dramático para os mercados, e, naturalmente, há um outro caminho, que é um caminho mais despesistas, que é de, digamos, voltar, digamos, à velha política keynesiana que vingou até, digamos, há um ano atrás, que é voltar o investimento público e o gasto público, e que alguns países como Portugal tiveram, digamos, resultados desastrosos. Basta ver a evolução da dívida pública portuguesa, que durante o mandato socialista, que apanhou, digamos, grande parte da crise, aumentou de cerca de 70 mil milhões de euros para 170 mil milhões de euros, ou seja, digamos, o regressar a esta política parece-me, nesta altura, completamente fora de questão, e seria completamente suicida para a Europa. Raul, este eixo que se começa a desenhar, em termos de lógica, para o crescimento na Europa entre Itália, França e também Espanha, não sendo ainda alinhado de uma forma muito concreta, mas há, de facto, um entendimento, poderá forçar a Alemanha, e este fim de semana a Angela Merkel também sofreu uma pesada derrota, embora em eleições... O que não era previsível. O que não era previsível, aliás, em eleições regionais, nos partidos da coligação, poderá obrigar a Angela Merkel a rever a sua posição e, obviamente, moderar aquilo que é é uma lógica de grande austeridade? Costuma dizer-se que a política é arte o possível e é evidente que a senhora Merkel, que sofreu, de facto, uma derrota que não era previsível, não é importante em termos de lógica nacional, alemã, mas é uma derrota que não era previsível. Previa-se, precisamente, o contrário, que Merkel ganhasse essas eleições de ontem. Mas é um facto que Merkel perdeu as eleições em França, o seu candidato era Nicolas Sarkozy e, na Grécia, a coisa correu-lhe muito mal, não é? Portanto, é evidente que a política também se adapta à realidade e eu espero que isso aconteça. Agora, também não espero que, de um momento para o outro, toda esta lógica de construção do modelo europeu novo, assente no controle do déficit, assente no controle da dívida pública, se ponha em causa em absoluto. Ou seja, aquilo que o Pedro dizia e que, de facto, aconteceu na Europa, um pouco por toda a Europa, que foi a política do investimento público. Nós, em Portugal, somos um exemplo vivo disso. Estamos cheios, cheios, cheios de estradas, onde há estradas, mas não há carros agora. Portanto, governar não é só remediar, é também prevenir e prever aquilo que vai acontecer. Eu acho que esta política, Sr. Merkel, que é, obviamente, uma política ortodoxa em termos de controle da dívida pública e do déficit, tem que ter alguma consequência e tem que ter algum seguimento, porque senão andamos, de facto, a reboque exclusivamente de uma democracia que é assente no bem-estar público contra tudo e contra todos. Não é possível. O mundo não aguenta essa lógica. É evidente que o mundo mudou. Quando o engenheiro José Socas, o ex-primo-ministro, disse aos portugueses que o mundo mudou, o mundo já tinha vindo a mudar há muito tempo e quem estava atento ao mundo percebeu essa mudança. Basta ver o aumento da esperança de vida, ou seja, há, hoje em dia, e bem, e bem para todos nós, porque eu acho que aquilo que fica é a partilha que nós temos das nossas experiências comuns, o aumento da esperança de vida alterou-se substancialmente nas últimas duas, três décadas. O que é que isso significa? Ainda bem, repito. Mas significa que não há bem que não seja, então, tenha alguma dificuldade. Significa que há mais gente a consumir desse tal estado social e bem, e há menos gente a trabalhar para que essas pessoas consumam desse estado social. Isto não tem a ver com a política, tem a ver, de facto, com a lógica de uma equação muito fácil de perceber. É evidente que a senhora Merkel percebeu isso. A Alemanha reunificou-se através da solidariedade europeia também, mas agora chegou o momento, e na minha opinião bem, de equilibrarmos as contas, ou seja, equilibrarmos entre o deve e o haver, ou seja, essa política de investimento público expansionista porque gasta-se, põe-se dinheiro em cima de dinheiro para resolver os problemas. Os problemas não se resolvem só assim. É evidente que algum investimento público tem que existir, mas tem que haver simultaneamente algum equilíbrio das contas públicas. E isso era o caminho que está a ser proposto pela Alemanha e aos seus parceiros europeus. E como a Alemanha é a maior potência da Europa, é o motor económico da Europa, é evidente que isso tem valor. Eu não acredito que a senhora Merkel, só porque o senhor Hollande ganhou em França, também era previsível, diga-se, e é bom, na verdade... Agora com 3% de diferença, surpreendente é essa diferença ou não? Não, não, quando é uma luta mano a mano, se me permites a expressão, é evidente que a diferença é dessa ordem, quer dizer, dessa ordem de grandeza. Numa segunda volta, só há dois e, portanto, dividem-se os votos, mano a mano. Agora, eu acredito que haja algum reequilíbrio, que eu acho que iria acontecer de qualquer das formas. É evidente que agora o senhor Hollande tem que fazer política e aproveitar esta vaga de vitória, este movimento, para dizer, se não fosse eu, se não fosse eu, isto não acontecia à Europa, isso faz parte da política, é sempre assim, ganhe-se à esquerda ou ganhe-se à direita. O problema está, de facto, nos descontratamentos reais da democracia e da política. Ou seja, aquilo que aconteceu na Grécia, eu não acredito que o senhor Hollande baixe a reforma para os 60 anos, que o senhor Hollande crie nos próximos 5 anos 150 mil postos de trabalho, era bom que isso acontecesse, e dada a reforma não, mas 150 mil postos de trabalho com certeza e que faça outras, e cumpra outras promessas que disse ao eleitorado francês. A dúvida e o que está a acontecer na Europa é grave, aquilo que está a acontecer na Grécia, aquilo que está a acontecer na Holanda, aquilo que está a acontecer de certa forma em Espanha, isso sim são sintomas graves, porque a França é a segunda maior potência da Europa e há, eu acho que há espaço para a política perceber os mercados e os mercados perceberem que sem a política não vão ao lado nenhum, e é isso que vai acontecer num equilíbrio de forças entre a senhora Merkel e o senhor Hollande. Eu pego na tudas da questão espanhola, Pedro, e parece-me que há aqui um elemento importante, até porque está mesmo à frente dos nossos olhos, tem que ver com a Espanha, e aquilo que é um setor financeiro extraordinariamente numa situação muito complicada, a perder valor todos os dias, mas também num país que está a enfrentar um necessário plano de austeridade, que poderá provocar, aquela que também é o nosso parceiro, o nosso principal parceiro económico, uma situação extraordinariamente delicada. Sim, deixa-me só fazer aqui um... Um machê. Um machê, é o que dizia o Rui, e já vou à questão da Espanha, que é, o mundo naturalmente move-se, mas eu acho que às vezes move-se e não sai do mesmo lugar, ou seja, se olharmos hoje para os mercados, eu faço-me lembrar um pouco a reação dos mercados, nós estamos a ler, e é a leitura que foi feita pelo Rui, como uma derrota da senhora Merkel, até há alguns jornais hoje, portugueses, que fazem manchete, não como uma derrota de Sarkozy, mas como uma derrota de Merkel, mas depois é curioso olhar para os mercados e ver quem é que está a ganhar com isto, e hoje de manhã temos... E é exatamente a Alemanha. É a Alemanha. Hoje de manhã temos a dívida... As bolsas alemãs estão a alargar o spread relativamente às outras. O futebol são 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Exatamente, a questão é, faz-me lembrar, quando há uns tempos atrás, a agência S&P, a S&P, baixou pela primeira vez desde 1930, o rating dos Estados Unidos da América. De repente houve um pânico nos mercados, isto nunca se ouviu tal coisa, os Estados Unidos que é, digamos, o último dos refúgios, então de repente provocou-se o pânico e toda a gente é, pá, vamos correr para o ativo mais seguro que há. Para os Estados Unidos, exatamente. E de repente qual era o ativo mais seguro? Era a dívida norte-americana, e a dívida norte-americana sofreu uma queda, uma queda quer dizer, a yield, portanto o preço subiu, porque toda a gente desatou a comprar dívida norte-americana, curiosamente porque, digamos, era o único ativo... Isso são os mercados. Exatamente, estou a falar dos mercados, é o único ativo, digamos... E na Europa, naturalmente, o correspondente, digamos, o mais próximo, digamos assim, das treasuries norte-americanas são os bundes alemães e o que se nota naturalmente... E esta manhã estão a subir e a alargar o spread relativamente... Exatamente, porque a Alemanha está a ganhar e a Alemanha, diga-se também a boa onda da verdade, a Alemanha ao longo desta crise toda, desde 2008, ainda não perdeu nada. O desemprego está no nível mais baixo dos últimos 20 anos, tentado a crescer a uma média de 2, 3% ao ano, à exceção de 2009, conseguiu pela primeira vez nos últimos 5 anos colocar o déficit abaixo da fasquia dos 3%... Uma balança comercial robustíssima. A balança comercial ultrapassou 1 bilhão, ou seja, pela primeira vez na história, ou seja, também olhamos para a Alemanha e a vontade, naturalmente, de quem está a ganhar com isto também, não é, de mudar muito. E se a Alemanha está-se a conseguir financiar, chegamos ao cúmulo, Rui, de termos a Alemanha a vender dívida pública com rendibilidades negativas, ou seja, temos investidores a dispostos... Que pagam para... Que pagam... Para ter o dinheiro seguro. Perdem, exatamente, perdem dinheiro, estão dispostos a perder dinheiro para ter o dinheiro seguro em dívida alemã. E naturalmente, quando, digamos, o principal... Porque pelo menos ali a perda é limitada, sabem exatamente quanto é que vão perder. Exatamente, é a perda limitada, exatamente, ou seja, quando, digamos assim, o principal aquele que devia ser o principal, digamos assim, impulsionador de uma reforma na Europa, de certa forma até está a ganhar com a crise, digamos, a vontade ou, digamos assim, a motivação para mudar alguma coisa também, naturalmente, não é muita. Naturalmente, o que eu espero, e acho que nós todos esperamos, é que, digamos, com a entrada em cena do novo presidente francês, eventualmente possa haver um novo equilíbrio de forças. Eu não partilho dessa ideia que tu estavas a lançar, que foi até lançada ontem por Romano e Prode, do novo eixo Itália-Espanha-França, porque eu acho... O cerco, digamos. E agora, respondendo à tua pergunta, porque eu acho que a Espanha, nesta altura, está completamente nas ruas da amargura. Ainda ontem comentava que um amigo meu dizia-me, com uma razão, é que eles até têm um ministro das Finanças que nem sequer sabe falar inglês, que é uma coisa hoje em dia... Os espanhóis falam mal inglês. Está bem, mas hoje em dia... Faz a diferença, nomeadamente, daquilo que é o relacionamento com os mercados. É, hoje em dia é qualquer coisa que me faz... Isso é para procurar o eixo com a ilha, para se entender que o seu câmara não é importante falar um bocadinho de inglês. Hoje faz-me alguma confusão e, naturalmente, a questão de Espanha é grave, não é só uma questão, tal como tu dizias, uma questão, não é só uma questão com Portugal de consolidação orçamental, mas tem um problema que Portugal, felizmente, não tem, ou pelo menos não tem, dessa forma tão grave, que é a questão da banca. Nesta altura já se fez uma grande reforma no sistema bancário, já se fez a maior fusão de todos os tempos em termos das chamadas caixas da forra espanhola, mas mesmo assim, quer o Fundo Monetário Internacional, quer o próprio Banco de Espanha, reconhecem que, eventualmente, ainda se pode encontrar surpresas, nomeadamente em termos da evolução do mercado imobiliário, digamos que é o principal inimigo, nesta altura, dos bancos, porque os bancos têm uma carteira recheada de casas para vender, não só na perspectiva de investimento, mas em termos de pessoas que não conseguem pagar casas e entregam à banca, digamos, é o maior problema, nesta altura, da banca espanhola. Eles têm tentado, digamos, ultrapassar esta situação através de uma fusão, digamos, através de um movimento de consolidação. Vamos a ver, naturalmente, se chega. Algumas vozes apontavam para a necessária criação de um bad bank, de um banco de ativos tóxicos. No fim deste fim de semana, Emílio Botin vai dizer que nem pensar da parte do Santander está absolutamente contra esta solução. O setor financeiro em Espanha está também, consoante a sua dimensão e consoante a sua alocação em termos de outros mercados, muito dividido. Obviamente o Santander tem, neste momento, penso que menos de 20% dos seus resultados em Espanha, está, obviamente, muito mais protegido para este contexto. Naturalmente, se bem que hoje em dia também tem uma grande exposição à América Latina, um mercado que tem dado provas que também não é muito estável, pelo menos em termos políticos. Mineralmente a relação também com as empresas espanholas. Exatamente, é isso que me referia. Repares o que acontece na Argentina hoje em dia. E no Chile também. E no Chile, exatamente. Mas a questão de Espanha, Pedro, vai passar muito nos próximos tempos pela questão do setor financeiro. Sim, perguntavas-me a questão de Espanha e a questão do bad bank. Eu acho que o único país que conseguiu fazer, digamos, um modelo do bad bank com relativo sucesso foi a Inglaterra e pouco mais. Não temos mais nenhum caso em que realmente tenha acontecido e com algum sucesso. Eu confesso que, pessoalmente, faz-me alguma confusão o conceito de bad bank. Porque o que é que é o conceito de bad bank? O conceito de bad bank é tirar os ativos, digamos, tóxicos dos bancos, digamos, aqueles que têm menor probabilidade de serem pagos, colocá-los todos num veículo, digamos, limpar o balanço dos bancos, pôr num outro veículo autónomo e depois utilizar esse veículo autónomo como, digamos, criar instrumentos financeiros para, digamos, rentabilizar este veículo. E faz-nos lembrar qualquer coisa. É vender, basicamente, ativos tóxicos às costas. Faz-nos lembrar o Supremo, que é que, digamos, esteve na origem disto tudo. Ou seja, eu acho que não se resolve o problema. Até em Portugal se está a ser tentada a uma solução. Não é bem igual, porque não estamos a falar, sobretudo, de ativos tóxicos, mas também os próprios bancos, sobretudo com o setor da construção, também já gizaram, ou estão a tentar gizar um plano também de passar alguns ativos da banca para, fora do seu balanço, nomeadamente a ajuda que dão às empresas em construção, em dificuldades, etc., mas o Banco de Portugal, e bem, já vou dizer, atenção, meus senhores, vocês mesmo tirando esses ativos do vosso balanço, vocês vão ter que continuar a contabilizá-los e não é 100%, é 130%, o que quer dizer que o Banco de Portugal está atento e não vai deixar, digamos, que se use, digamos, este tipo de engenharia financeira para disfarçar e para, digamos assim, alindar o balanço dos bancos. Raul, quando olhamos para os resultados na Grécia, vemos que o Seriza teve praticamente 17%, os neonazis 7%, devem ter próximo de 20 lugares no Parlamento, e há também, nas eleições francesas, na primeira volta, um crescimento muito grande daquilo que é a extrema-direita. Marie Le Pen já veio dizer que vai liderar a oposição em França, há de facto aqui um crescimento grande das posições extremas, extrema-esquerda, extrema-direita, a ganharem resultados há muito não vistos. Há um crescimento acentuado dos descamisados, um pouco por todo o mundo, e chegaram à Europa, instalaram-se na Europa, sobretudo nas economias periféricas, já que elas estão mais debilitadas perante o poder que hoje existe no Banco Central alemão, eu diria no Banco Central alemão. Há dois polos de poder no mundo, hoje em dia, na minha opinião, e o problema está na banca, o problema está na banca, e está no poder, na relação de forças entre o poder político e o sistema financeiro. Enquanto isso não se resolver, andamos a comprar, há quem compre, há gregos a comprar dívida pública alemã, a pagar para ter dívida pública alemã. Este é o mundo em que vivemos. Na Grécia, é evidente, como em França, como muito bem disseste, esse movimento de contestação, de descrédito na política, eu diria até de dizer, mas agora somos nós, nós também temos poder, a democracia é isto, é, pelo menos eu, quando sou chamado, enquanto eleitor, a votar, dizer, eu não quero este caminho. Eu quero, inclusive, ferir as posições sociais, dizendo, eu vou por aqui, eu sei que isto é mau, mas eu quero castigar estes senhores que me levaram a tomar esta posição. Isto é o que está a acontecer e isto, obviamente, é uma das partes mais preocupantes para a política europeia, porque aquilo que está a acontecer na Grécia, com o crescimento de uma extrema esquerda e de uma extrema direita, que aconteceu, de facto, em França, onde a senhora Le Pen superou o pai, ou seja, a criatura ultrapassou o criador e afirmou-se como um grande interlocutor na política francesa, e que é central na Europa a política francesa. Aquilo que aconteceu ao governo alemão, que não conseguiu convencer o seu parceiro da extrema direita a impor medidas de austeridade, ou ratificar mais algumas medidas de austeridade. E é evidente que isto só tem uma solução, na minha opinião, é o sistema financeiro perceber isto, perceber que, independentemente da ganância que está inerente à atividade, ela tem que ter um ponto de equilíbrio e um ponto inclusivo de se dizer alto e para o baile, que é aquilo que os gregos e os franceses disseram. E, portanto, isso só se faz também com os políticos percebendo que, perante esta circunstância nova no mundo, é preciso coesão política. Raul, se isso não acontecer, e permito-me interromper-te, se isso não acontecer, este voto de crítica pode transformar-se num voto de poder? Pode transformar-se num movimento alargado na Europa e pode transformar-se, obviamente, numa atitude de poder. Pode-se transformar numa altura em que haja um impasso, ou seja, que esses movimentos de contestação, que têm uma expressão na democracia, na democracia representativa, assumam um poder que contamine, contagie as sociedades europeias em dificuldades. A Espanha e a própria sociedade portuguesa. Eu não excluo, só para terminar, eu, há muito que digo aqui, tu sabes isso, que o nosso problema político começou em 2009. O grande problema político foi quando o Presidente da República, perante as circunstâncias que eram conhecidas, deu posse a um governo minoritário. Portanto, a democracia, que é a lei do mais votado, tem que ter um confronto com a realidade económica, financeira e social. E tem que perceber aquilo que está em jogo. É evidente que há muito, também defendo, que este governo português deveria ter alargado a sua base de apoio político. Ter feito tudo para isso. Eu acho cheia tarde. Porque se há um ano, há menos de um ano, o líder da oposição dizia publicamente, eu por mim, dizia António José Segura, votaria o orçamento de Estado de 2012, disse-o, eu votaria, mas o partido, enfim, não me deixa, ou seja, ajudem-me, o que ele estava a dizer, ajudem-me a eu poder dar uma mão a esta solução. Entretanto, o discurso usou radicalmente. Passado um ano, o mesmo responsável político diz ao seu interlocutor que está no governo, boa viagem, vá sozinho falar com os seus parceiros europeus. Isto é terrível. Isto é terrível. Por muito que nós tenhamos também uma reação clubística, porque somos dali, ou somos da colá, ou simpatizamos mais com aquele político, ou menos com aquele político. Temos de ter essa consciência muito apurada que a Europa e o mundo estão, de facto, confrontadas com dois poderes, que são, que é a Fed e é o Banco Central Alemão. Nem é sequer o Banco Central Europeu. Este é o mundo que está... Porquê? Porque são as duas entidades que conseguem emitir moeda. Eu acho que o Pedro, corrigir-me-á, mas isto é uma leitura, julgo que simplista, certamente, mas muito próxima da realidade, muito factual. Ou seja, quem consegue emitir moeda, é evidente, está a mandar no mundo. E, portanto, está a fazer dinheiro através dessa ferramenta que tem. E quem é que está a fazer dinheiro? Como o Pedro disse muito bem, a dívida pública americana, de um momento para o outro, começou a disparar, ou seja, a ser negócio, e os bons alemãs são negócio. O que é que os outros querem? Nós, e naturalmente, queremos que isso se contamine ou se passe também para as outras nações, os outros Estados, os outros Estados sociais. A questão é que quanto é custa pagar para entrar nesse clube dos principais? Custa duas coisas. É que a política perceba que é um momento tremendamente delicado, que os responsáveis políticos intuam essa dificuldade e que imponham essa dificuldade também no seu relacionamento com o sistema financeiro, ou seja, com a banca. Em Portugal, enquanto a banca não perceber isto, vai percebendo, eu tenho visto que vai percebendo, aos poucos, com dificuldade, enquanto os políticos também não perceberem que também têm que fazer a sua parte, poderemos entrar num caminho de saída difícil, é aquilo que está a acontecer, aconteceu ontem nas eleições gregas, está a acontecer na Holanda, e a Espanha, cuidado. Pedro, o teu comentário a esta questão? Em relação à banca, eu também discordo um pouco de Raul por uma questão muito simples, ou seja, eu acho que a questão da banca em Portugal, ao contrário do que falávamos há pouco de Espanha, os bancos portugueses, o único problema nesta altura dos bancos portugueses é o país onde eles vivem, basicamente, ou seja, a banca portuguesa, qualquer banca no mundo, vive num negócio de pedir emprestado e emprestar dinheiro. E nesta altura, pelas próprias regras... Só está a pedir emprestado. Exatamente, ou seja, pelas próprias regras, não é tanto isso. Tem que começar a emprestar. Não é tanto isso, ou seja, pelas próprias regras do mercado, e que foram instituídas pelas agências de rating, que nós, quer que gostemos, quer que não gostemos, reconhecemos naturalmente, reconhecemos a influência que eles têm. Certo, certo. Isso é naturalmente... É alimentada pelo poder político? É aí que o poder político também tem que exercer a sua autoridade e a sua função? Normalmente, até as três agências, pelo menos as que contam, há cerca de 50 agências no mundo, mas só contam, digamos, só contam três. E essas três estão todas em mãos de investidores privados, a exceção de uma que é a Fitch, que tem cerca de 20% do capital tido pelo Estado francês, nem sequer é o Estado americano. Mas dizia eu que a questão, naturalmente, das agências de rating, as regras dizem que nenhum banco, num sistema, num país, pode ter um rating superior ao da República. Ou seja, enquanto Portugal continuar a ter um rating de lixo, os bancos também não podem ter um rating melhor do que lixo. O que quer dizer que eles não podem, com esse rating, naturalmente, ir ao mercado, buscar dinheiro de uma forma, digamos, normal e transparente, para, digamos, dar crédito à economia e, naturalmente, para fazerem negócio e para saírem da crise. Ou seja, os bancos, naturalmente, o de Rol dizia bem, naturalmente, a política está algo refém da banca, mas a banca também, naturalmente, está refém da política. Mas é nesse equilíbrio de relacionamento que está a solução. Eu julgo que seja nesse equilíbrio de relacionamento, porque os bancos, os bancos, e não especificamente os bancos portugueses, qualquer observador via os lucros da banca há 3, 4 anos. Portanto, a bolha imobiliária foi alimentada pelo consumidor, certamente, mas também pela sistema financeiro. Naturalmente. Tu entravas no banco e saíes lá com casa, carro, férias, e ias pagando tudo nos próximos 30 anos. Ou seja, eu não estou a dizer que a banca não devia-se ter emprestado o sistema, a responsabilidade de cada um. Eu conheço aquele ditado do Wall Street que diz que os bancos, normalmente, nos emprestam guarda-chuvas quando não está a chover. Claro, eu podia gostar de quando está a chover. Mas agora começou a chover e temos todos que nos abrigar dentro de um guarda-chuva, esperar que pare de chover, mas temos que fazer todos um bocadinho para isso. Raul, utilizando uma lógica de banco, eu convidei-vos para este programa, mas já não tenho mais tempo, na altura em que vocês mais queriam falar. E, portanto, deixem-me agradecer a vossa presença. Raul Vaz, diretor executivo do Económico TV, e também Pedro Carvalho, subdiretor do Económico, a comentar as eleições francesas e gregas. É o final da Comissão Executiva, que regressa amanhã. Aproveite este dia.